Olá, hoje aqui no Câmara Livre nós convidamos o professor doutor José Sebastião dos Santos, ele é docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, presidente da Comissão de Implantação do curso de Medicina da USP aqui de Bauru, da Universidade de São Paulo e assumiu a função de superintendente pro tempo do Agarraque Centrinho agora em março, vai conversar conosco sobre uma, entre outras novas missões, que é a questão da construção de um complexo regulador de central de Vargas de internação que envolve uma série de serviços na cadeia pública de saúde e de serviço descentralizada aqui no interior do estado de São Paulo a partir de Bauru. Então muito obrigado por ter aceito o convite nosso nesse compartilhamento de missão pública de levar as pessoas essa compreensão desse sistema complexo pela própria natureza. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é importante a população entender por que que a universidade a partir da perspectiva de organização de um curso de medicina e também da atribuição de organizar um hospital das clínicas junto ao Centrinho precisa se envolver com essa questão. Pode aparecer inicialmente uma certa intromissão, mas não é não, eu acho que durante a nossa conversa vai ficar claro qual que é a lógica dessa necessidade. Além de doutorado, enfim, livre docência e aperfeiçoamentos em áreas específicas, o senhor tem, a gente conversava aqui fora do ar, uma outra questão fundamental para a nossa contribuição. O senhor está em mais de um lado como ator desse sistema, como pesquisador, como médico, como profissional, como doutor, como gestor, tem especialização hospitalar nisso. Então é fundamental para a gente poder contribuir nesse nosso universo. A partir dessa questão originária, o organismo nosso aqui, da nossa aldeia, o governo do Estado, resolveu apostar naquilo que a gente achava que era meio lógico, ou que era antilógico, ou que estava funcionando. Criar uma regulação de sistemas de internação para as unidades hospitalares regionalizadas. E aí tentar organizar essa rede com todos os prestadores de serviços, pactuados com o OES ou não, diretamente ou não, para que isso se converja, tenha uma convergência, e eles consigam conversar entre si, inclusive com uma gestão compartilhada. É mais ou menos esse o embrião inicial? A ideia é essa mesmo, é fortalecer o que a gente chama de regionalização na saúde, que está previsto desde a concepção do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, não tem condição dos municípios resolverem isoladamente os problemas da saúde dos seus munícipes. Então, município de pequeno, médio, ou mesmo grande porte, ele não tem autonomia completa para resolver todas as demandas que aparecem nos serviços. Por isso que eles precisam se organizar de forma regionalizada. E a região de Bauru, assim como a de Ribeirão, de onde eu venho, Campinas também, São José do Rio Preto, são regiões que, se elas se organizarem, elas vão dar conta de 95% a 99% dos problemas de saúde da população daquela região. O que elas não derem conta, aí sim fica para a regulação chamada estadual, ou até federal. Então, a regulação estadual, pelo que nós conversamos com o professor Zago, ela teria essa função de harmonizar necessidades que não são resolvidas nas regionais. De serviços de alta ou média complexidade específicos naquela demanda. E muito específicos. Por exemplo, é o caso do Centrinho. O que o Centrinho faz no estado de São Paulo, tem coisas que ele faz que só aqui faz. Então, por exemplo, se tiver uma necessidade que é de Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto, pode vir para Bauru. Ele vai ser universal. Universal, desde que o estado saiba o que está acontecendo. Até para identificar necessidade de investimento, de fluxo, de acomodação desse fluxo. Então, a regulação, ela pode ser municipal, pode ser regional, pode ser estadual e tem uma federal também. Por exemplo, em Ribeirão, nós temos alguns serviços que têm uma atenção que é federal. Assim como o Centrinho aqui também pode ter uma regulação federal. Olha, alguns casos, dado o conjunto de especialistas que o Centrinho tem, melhor mandar para cá. Porque o doente vai ser melhor tratado, a solução é melhor feita em serviços que são muito específicos. Agora, a ideia de regionalizar isso é tentar resolver nessa região de Bauru, porque é uma região com muito recurso. Nós temos, por exemplo, o Jaú, que tem uma especialização boa na oncologia. Mesmo o Botucatu, que tem um hospital universitário com vários serviços. Bauru também tem hospitais que já dedicados. Tem um hospital que faz urgência, tem uma boa maternidade, tem um hospital estadual, que é um hospital geral. O Centrinho, e agora, na perspectiva de organizar o Hospital das Clínicas, sem dúvida, o complexo regulador dessa região consegue apontar necessidades. E elas vão ser compartilhadas, vão ser legitimadas. E quando nós partilhamos para a construção desse Hospital das Clínicas, ou mesmo a redefinição do que vai ser o Hospital de Base, nós vamos estar fazendo com mais apoio técnico e político. Quando a gente falou dos atores e da prestação de serviços de cada um, pareceram algumas questões muito lógicas. Se a gente olha os números, por exemplo, das unidades básicas, da porta adiantada do sistema hoje mesmo, das chamadas UPAs ou do pronto-socorro central, tem coisas que, mesmo para leigo como nós, me parecem absolutamente claras. Traumatologia é uma demanda natural de todas as regiões. Então, essa rede vai atender serviços de traumatologia, organizadamente. Alguns outros serviços, como o senhor explicou, tem que ajustar isso. Neurocirurgia infantil, pediátrica, lógico que é de criança aqui. Por exemplo, hoje a gente tem que levar para Botucatu. É mais ou menos essa lógica organizada? Sim, é mais ou menos essa lógica. Vamos definir. Como a demanda para a neurocirurgia infantil, também como para a cirurgia cardíaca de criança, ela é pequena, mas ela é real, ela existe, nós precisamos definir um ponto de referência. Então, não há necessidade de ficar replicando isso, mesmo porque nós não temos um número grande de especialistas. Certo. Porque quanto mais você faz, melhor é o resultado. Não pode, às vezes, coisa muito especializada, de baixa demanda, ter muitos serviços. E o complexo regulador regional é para isso. Não adianta, sim, um grupo de médicos se organizar e falar, vamos montar aqui um serviço de cirurgia cardíaca para criança. Não. Ele tem que ter as bênçãos da região. Falar, não, nós vamos realmente investir aí e toda a energia vai ser drenada para esse serviço. Porque ele vai ter volume e os resultados vão ser melhores. Então, por exemplo, se tem em Botucatu, não tem necessidade de ter em Bauru. Ok. Agora, e também, às vezes, não precisa da região ter o serviço. Ela pode, por exemplo, falar, não, nós vamos pactuar esse serviço, dada baixa frequência, com a região de São José do Rio Preto, ou de Ribeirão Preto. Isso é perfeitamente possível. E o Estado, ele fica como um ente que harmoniza as necessidades das regiões. Então, assim, isso para nós está claro desde 1988. É um esforço grande fazer. Nós já passamos por essa experiência em Ribeirão, de organizar, sobretudo, a regulação da urgência, quando eu era diretor do hospital. Depois eu fui secretário do município, organizamos o complexo regulador da região. Aí já foi mais difícil, porque você mexe com muitos interesses. Regular, de certa forma, ordenar o acesso, ordenar a organização de serviço é contrariar alguns interesses. A gente tem que ter claro isso. Ok. Mas se a sociedade entender que aquilo é bom para a população, você acaba ganhando o que a gente chama de apoio político para os projetos de investimento. Daí uma questão orgânica, mas me pareceu também igualmente fundamental, embora óbvia para quem já está no meio, mas para o público leigo não, de que você tem que ter uma gestão compartilhada dos atores que atuam nela para poder aparar essas arestas de interesses naturais que vão surgir. Sem dúvida, isso também está previsto, entendeu? O que eu falei, o que está escrito na Constituição, na concepção do sistema único de saúde, mesmo as políticas públicas que vêm depois, elas deixam isso muito claro. Que o planejamento, a gestão, a execução é compartilhada. O difícil são as pessoas entenderem isso. E quando elas começam a atender interesses que são mais corporativos, ou que eu chamo também de sindicais, ou da indústria tecnológica e farmacêutica, mais elas se distanciam da necessidade da população. Não é difícil fazer isso, é só você ver qual é a necessidade das pessoas, das famílias que procuram o serviço de saúde. A partir daí, se a gente não fizer esse trabalho mais cooperativo, mais compartilhado, o resultado vai ser ruim. Então, eu falo, falta dinheiro no sistema, com certeza, mas falta muita organização. E falta também o que a gente chama, são três faltas, a qualificação do pessoal que trabalha. Por isso que nós temos o compromisso de formar bons profissionais, a gente tem que estar muito atento a isso. Formar bem é expor o estudante ou o médico que está se especializando a essas questões desde cedo. Ele precisa saber que o sistema, o protagonista do sistema não é ele, não é o médico, não é o professor, não é o enfermeiro, o dentista. O protagonista, sem dúvida, é o usuário. Partindo dessa lógica, fica mais fácil a gente planejar o resto. Como o senhor também fez, enfim, entre as formações, especializações em gestão hospitalar, pelo Ministério da Saúde, eu ia perguntar para o senhor isso, do ponto de vista de entendimento, um outro braço nosso aqui, que terá um outro importante ator, que é o HC, recentemente criado na estrutura via faculdade e via curso de medicina aqui de Bauru. Até que ponto, na visão de pesquisador acadêmico do senhor, o senhor avalia essa condição da formação do médico sobre esse acesso? Se você pegar os jovens universitários aqui e fizeram a amostragem, as estatísticas internas mostram isso, o profissional que quer se dedicar à medicina tem lá os sonhos ideológicos, os sonhos humanos dele, interno, de vocação. Talvez, na grande maioria, não fale, bom, gestão hospitalar, entender essa lógica de organismos e contas e contabilidades, distribuição de serviços, não tem nada a ver comigo. Até que ponto, e esse elemento tem que entrar nisso ou não é na faculdade, na graduação, essa pontuação? Não, tem que entrar já desde o início e é essa diferença que nós estamos colocando aqui no curso. Isso entrava, geralmente, na pós-graduação. Vê, assim, o que nós estamos fazendo é custo efetivo, está produzindo um bom resultado para aquelas pessoas que estão procurando serviço e com menor custo. Isso era uma preocupação que vinha muito depois. Mas hoje, não, a gente está colocando isso o mais cedo possível. Então, por exemplo, quando a gente leva os estudantes nas unidades básicas de saúde, é para mostrar para eles, ó, esse problema nós podemos resolver aqui. Ele só deve ser encaminhado para as unidades especializadas, ambulatoriais, ou para os hospitais de média e elevada complexidade, se a gente não der conta aqui. Mas, na maioria das vezes, nós vamos dar conta de resolver aqui. Então, para o estudante entender que aquele local é um local que, se ele tiver empenho e batalhar para que aquela unidade seja bem organizada, ele vai resolver grande parte dos problemas. E, é claro, quando tiver uma situação que ele precisar do hospital, ele tem que ter acesso ao hospital. Isso é trabalhar com custo e efetividade. Então, desde o início, essa questão do custo e efetividade está entrando na formulação, em tudo que a gente está discutindo. O complexo regulador da assistência, da atenção à saúde regional, é um elemento que não é só para ordenar o acesso, mas ele está muito focado na questão do custo e efetividade. Quer dizer, o médico regulador, ou o dentista, ou o farmacêutico, fala, não, isso que você está procurando, que você está buscando aqui, você pode resolver nesse local. Quer dizer, você está dando um endereço, está dando a solução, isso é economia para o indivíduo que não precisa ficar perambulando no sistema, e também, muitas vezes, é economia para o próprio sistema. Porque o que eu falo, o metro quadrado de um hospital de clínicas, o custo dele é igual ao metro quadrado da Avenida Paulista. É muito caro. Porque, agregado àquilo, você tem um custo fixo muito alto. Agora, uma unidade básica de saúde, o custo é menor. Você pode resolver ali, por que não usar aquele espaço? E o desarranjo desse sistema, eu gostei muito da reunião de apresentação a todos os secretários municipais, uma pontuação simbólica, mas efetiva, o secretário municipal de saúde de Lençóis Paulista, aqui nosso vizinho, do inverso também. Eu falei, quando esse sistema está desarranjado, por uma série de razões, que a gente está discutindo o modelo do complexo regional aqui, fala, você, no sentido Estado, poder público, ator, ele acaba gerando um aumento de custo desnecessário e irracional até no serviço de atendimento básico, porque esse paciente vai voltar 4, 5, 6 vezes sem resolutividade. Eu tenho experiência, sim, também de ser médico num hospital de urgência, ou do plantão. E é o que eu falo, às vezes eu faço diagnóstico na urgência, que você tem que resolver ali no hospital de urgência. Mas muitas das necessidades ou das demandas que chegam, elas podiam ter sido resolvidas em outros locais, ou são para resolver em outros locais. E, às vezes, eu falo com a CROSS, que é a central do Estado, e eu até entendo, imagina você regular 45 milhões de pessoas, e clama, coisa muito complexa. Às vezes você liga e fala, não, eu já fiz o diagnóstico aqui, o paciente teve pancreatite aguda bilhada, é uma pedra da vesícula que entrou no canal da bilha e inflamou o pâncreas. E o que eu preciso fazer? Eu já, na urgência, resolvi a parte inicial, você deixa em jejum, põe soro, dá analgésico, por três dias, desinflama, o que você vai fazer depois? Tirar a vesícula, que é a fonte do problema. Aí, muitas vezes, você liga e fala, não, manda esse paciente para o posto de saúde. Mas como mandar para o posto de saúde? Eu já tenho diagnóstico, já tenho exames, quer dizer, ele precisa ir para um hospital de média complexidade, ou de elevada complexidade, dependendo da gravidade do que ele apresentou, para tirar a vesícula. Se tiver pedra no canal, a gente manda para um hospital mais complexo, né? Claro. Porque aí já é uma complicação mais específica. Então, quando a regulação fala um negócio desse, quer dizer, é completamente esquizofrênico. Como é que eu vou mandar para o posto de saúde? Vai fazer o que no posto de saúde? Nada. Vai entrar de novo no ciclo. Como já teve um episódio de pancreatite, a gente sabe que pode ter outro, né? Aumenta o risco de ter outro, porque se a pedra passou, ela já abriu o caminho, outras vão passar e vão dar o mesmo processo inflamatório. Então, é essa irracionalidade que a gente fala do próprio sistema. O sistema, ele sofre por uma desordem. E é o que eu falei, quer dizer, no curto prazo, o que a gente pode fazer? É trabalhar com organização. Porque mesmo nós temos um tempo político aí. Os governos agora, nesse período, eles não podem fazer nada. Ah, temos que abrir leito, abrir isso, abrir aquilo. Isso é enganação, entendeu? Você não vai ativar leito de uma hora para outra. Mas temos que sim, instalar um sistema que a gente identifique os problemas e quando chegar a hora de abrir leito, falar, não, todos estão convencidos que nós precisamos de leito, por exemplo, de terapia intensiva. Mas aí é um diagnóstico sistêmico, não é o meu diagnóstico. É o que eu falei, eu não quero pensar na estruturação do Hospital das Clínicas, no desenho do Hospital das Clínicas, como a gente pensava 15, 20 anos atrás. Eu vou lá, jogo o peso da universidade na discussão, e aí o sistema único dá o Hospital das Clínicas dos meus sonhos, entendeu? Mas não tem conexão com a necessidade da população. Não é o que os gestores estão sentindo na pele como problema. Então, quer dizer, o desenho do Hospital das Clínicas, ou qualquer investimento que venha a ter na região, ele precisa ser compartilhado. Também para compartilhar, aí o senhor deu um exemplo de custo e efetividade bastante interessante, de um chamado serviço complementar, dessa porta de entrada lá da experiência em Ribeirão. Fala, bom, mas esse sujeito aqui eu já tenho, a central vai querer que ele volte para o posto de saúde? Não, eu preciso construir um serviço aqui para resolver. Não é minha missão, mas o senhor, ao longo do tempo, acabou se esforçando para ele voltar para casa e não para o posto de saúde. É, sem dúvida. A gente, por exemplo, cerca de uns 25 anos atrás, lá em Ribeirão, a faculdade era muito dependente do Hospital das Clínicas. A gente fazia tudo no Hospital das Clínicas. Aí, ao longo do tempo, entendeu-se que a gente precisava ter um grande hospital de urgência, como referência de urgência. E hoje a gente tem uma unidade de emergência no centro da cidade, que aqui eu digo assim, que corresponderia mais ou menos ao hospital de base. Sim. E foi interessante porque foi um pleito dos prefeitos e secretários da região. Na época que nós tínhamos um investimento para fazer na região, e aí os prefeitos e os secretários endossaram um pedido, falando, não, vamos fortalecer a unidade de emergência, porque ela vai servir a toda a região. Só que, ao longo do tempo, nós começamos a observar o seguinte, não dava para o Hospital das Clínicas fazer toda aquela demanda, sobretudo de média complexidade. E foi aí que nós demandamos para o Estado a organização dos hospitais estaduais. Então, hoje nós estamos vinculados a um hospital estadual em Ribeirão, a uma maternidade, e também estamos no Hospital de América Brasiliense, para fazer a média complexidade. E os estudantes, basicamente, têm atuado nesses hospitais. Os hospitais de clínicas, tanto urgência quanto o eletivo, que fica no próprio campus, eles servem mais aos médicos residentes. Então, já numa fase mais adiantada, porque são hospitais que lidam com problemas mais complexos. Então, a universidade tem também que ajudar os gestores a fazer esses diagnósticos e ajudar os gestores a elaborar soluções e participar da execução dessas soluções. Uma vez construído esse complexo, que envolve uma série de etapas, enfim, de questão administrativa, de fixação de protocolos, de refazer e repactuar, renegociar por parte do Estado, com cada um dos atores e prestadores de serviços, como as OS, por exemplo, aquilo que interessa para a rede, a partir dessa gestão compartilhada. No caminho disso, torcendo para que essa experiência seja exitosa, professor, entra um importantíssimo ator da nossa cadeia pública de saúde, aqui para aproveitar um pouquinho da experiência do senhor. Há muita esperança natural pelo selo e marca USP do curso de medicina e do HC construído aqui. O senhor já falou de um modelo que é diferente daquele que o senhor pensou, da faculdade colocar o teu peso científico e de nome no meio e falar eu quero esse hospital do jeito que eu quero e não que a sociedade, que esse sistema precisa. Na visão do senhor de experiência, visto as questões que já são iguais em todas as regionais, como a gente falou aqui de traumatologia, tal, reorganizado e dividido os atores, de que HC a gente pode esperar, dada também a especialização natural, de alto nível, que é geral, serve não só para o país e lá fora, da USP aqui nessa história? Sem dúvida, o carro-chefe desse HC vai ser o Centrinho. Então, o que está construído, e eles fazem um trabalho assim que é fantástico, eu tive a oportunidade de comparar, porque eu já visitei vários serviços no Brasil e fora, então eles conseguiram mesmo, acho que por conta do peso da própria Universidade de São Paulo, criar uma forma de atender, que a gente chama de integral, que você encontra em poucos serviços. Isso, para eu fazer, por exemplo, no HC de Ribeirão, eu preciso batalhar, sabe? Quando eu atendo um doente, que, sei lá, tem um problema, um câncer, é para eu articular todos os recursos, marcar ressonância, marcar cirurgia, marcar quimioterapia, radioterapia, quer dizer, fazer isso, eu preciso me esforçar. Aqui não, já tem uma organização onde eles já atendem os doentes de uma maneira integrada. E quando o doente vem aqui, o dia dele é muito otimizado, ele não precisa ficar voltando, como às vezes acontece em outros serviços. Então, quer dizer, essa forma de atender, e o que eles atendem, sem dúvida vai ser o nosso selo, é a nossa marca assistencial. Tem pouco maxílio envolvido nisso naturalmente. as anomalias e as deficiências crânio-faciais, tanto buco maxílio quanto auditiva. Agora, é claro que eles também precisam de reforços. Eles já mesmo colocaram, olha, tem alguns procedimentos que a gente precisaria, por exemplo, de cirurgia geral, precisaríamos de uma boa clínica médica para dar apoio, porque os doentes, às vezes, não vêm só com defeito localizado, eles vêm com problemas sistêmicos. Então, se esse for um entendimento da região, que a gente pode fortalecer o que o Centrinho faz, agregando esses serviços, é isso que nós vamos colocar. E o curso de medicina, ele vai estar contemplado, porque nós vamos estar trabalhando com necessidade do sistema de saúde e da população. Nós já vimos algumas necessidades, que já foram apontadas. Por exemplo, falta na região, ambulatórios especializados com procedimentos terapêuticos. E falaram, sobretudo, na parte de endoscopia, que às vezes os doentes estão saindo para fazer exames fora. E nós temos uma experiência, por exemplo, de organizar um centro de endoscopia em Ribeirão, que tem endoscopia respiratória, digestiva, urinária, ginecológica, e que, além de fazer diagnóstico, também faz tratamento. Se aproveita para tratar, que é o que a gente chama de procedimentos minimamente invasivos. Então, se esse for um entendimento, é um serviço que nós podemos organizar. Então, o que a gente quer acoplar ao Centrinho, que já existe, é alguma coisa para fortalecer o que o Centrinho está fazendo, ampliar ou dar mais segurança para os profissionais que lá atuam e atender a necessidade da região, que vai ser identificada, sem dúvida, pelo complexo regulador. Agora, eu já disse assim, que o curso de medicina para se desenvolver, um dos pontos é o campus e o hospital das clínicas. Mas são dois pontos, dentre outros que nós vamos utilizar. Por exemplo, os estudantes e residentes, passar no futuro o complexo regulador é fundamental. É ali que eles vão ver se o sistema funciona, o que funciona e o que não está funcionando. E o profissional que sai, o jovem, o recém-formado, ele tem que sair mexido com as coisas que estão funcionando e aquelas que não estão funcionando também. Porque há uma expectativa deles assumirem as nossas posições no futuro. Então, quanto mais incomodados eles ficam, eu vejo que quando eles vão fazer visita domiciliária, eles ficam muito incomodados. Mas não é possível, entendeu? Não está demorando para atender, não está juntando um tratamento com outro, não teve acesso ao medicamento. Então, essas questões que incomodam, elas também potencializam, no sentido de falar, olha, eu preciso me formar melhor para poder um dia mitigar um pouco. esses desencontros que o sistema ainda convive com ele. Quando a gente fala de um setor tão complexo e especializado como esse, tem outros elementos que, do ponto de vista do sentido público, do interesse público e dessa gestão, eles vão naturalmente, o senhor comentou, tem suscetibilidades em jogo. Eu pedi uma avaliação do senhor de uma outra questão, abrir um parêntese. Até que ponto que a gente chama de forma leiga aqui, às vezes até com muita desinformação, essa ideia da tecnologia da saúde ou da pressão da indústria farmacêutica em procedimentos de saúde no Brasil, interfere em tanto no que a gente está falando aqui? A interface, isso é mundial, né? Você tem hoje boas revistas científicas colocando o interesse da indústria tecnológica, farmacêutica, ou da corporação também, tem muito profissional que acha que vai entrar na profissão para enriquecer. Isso é um problema grande. Sim. Tanto do ponto de vista de formação, quanto prestação de serviço, eu acho que mais grave quando o indivíduo vira gestor. Porque aí ele começa a tomar algumas medidas de investimento que você fala, bom, mas isso não tem lógica, de onde está vindo essa iniciativa, né? E se a gente vai pesquisando muito a fundo, você vê que tem interesse por trás, né? Ok. Então, por isso que eu falo, eu acho que quanto mais o sistema se organiza para trabalhar de maneira compartilhada, não que isso vai acabar, mas o efeito disso, ele fica diminuído, né? Então, é por isso que eu defendo, assim, o que está... Eu defendo o que já está dado, quer dizer, a Constituição, é o que eu falei, como o próprio sistema definiu que deveria ser assim, que é justamente para atender mais o interesse coletivo do que o interesse dessas corporações, ou de indústria tecnológica, farmacêutica, porque a pressão é muito grande. E eles estão fazendo o papel deles, eles querem vender, né? Quanto mais doença nós tivermos, para eles, melhor. Agora, cabe a nós, profissionais de saúde, é, de certa forma, inverter um pouco essa lógica. É claro que eles precisam produzir, precisa, a tecnologia precisa avançar. Eu mesmo uso muita tecnologia, e a minimamente invasiva, porque isso é melhor do ponto de vista custo efetivo. Mas a gente precisa usar com evidência científica, né? E por isso que a gente precisa ter essas estratégias para coibir esses abusos, né? Como o pessoal fala, às vezes, ah, mas tem interferência política, tem interferência da indústria tecnológica, farmacêutica. O pessoal, às vezes, briga com... Eu vejo a gente da área da saúde brigando com o Ministério Público, o Judiciário. Eu vejo isso, se nós estamos brigando, é porque provavelmente a gente não está fazendo a nossa lição de casa. E eu não tenho medo dessas interferências, né? Eu acho que sim, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, ou mesmo os vereadores, eles precisam interferir, sim, quando as coisas não estão funcionando. É claro que, às vezes, você vê que tem outros interesses por trás, mas cabe a nós, da área técnica, dizer, ó, isso tem sentido, isso não tem sentido. Se a saúde fica muito em evidência, é o que eu sempre falo, é porque nós estamos deixando ficar em evidência negativa, quer dizer, nós não conseguimos nos organizar. Professor, quando a gente falou em custo, efetividade, vou acrescentar a palavrinha lógica aqui de procedimentos, até que ponto essa reestruturação, essa reorganização deve levar em conta, por exemplo, dentro dos atores naturais? Eu tenho a porta principal na área de urgência, que tem o pronto-socorro, mas as unidades das redes básicas de qualquer município, cada um com suas limitações. E essa cultura, eventualmente, do médico, até que ponto ela interfere de inserir dentro protocolos que funcionem, lógico, mas de não ficar despachando pedidos de exames no meio do caminho e aí refazendo esse círculo vicioso? Então, na verdade, um complexo regulador é da assistência e é do sistema. Da assistência é para atender essa questão. Você precisa ter um protocolo pactuado e para o indivíduo, para o paciente sair da unidade básica, da unidade de pronto-atendimento ou mesmo do hospital, esse protocolo precisa ser observado pelos profissionais que estão nesse sistema. Então, isso, de certa forma, minimiza. Olha, se fez um exame no pronto-atendimento e esse exame já chegou ao diagnóstico, quando o paciente chega no hospital, esse exame precisa vir junto. Hoje vem com o paciente, às vezes não vem, porque também os profissionais e o serviço acham que o exame é propriedade deles e é do doente. O doente pode pegar o prontuário dele e circular com o prontuário dele, porque é dele. É claro que as instituições guardam essas informações, mas são propriedade delas. Eu vejo muito isso. Às vezes o município contrata um laboratório de imagem ou de exame de sangue ou de urina, aí o paciente vai lá, faz o exame, mas não dá um laudo para ele, não dá um exame. Quer dizer, ele chega para ser consultado comigo, eu preciso ligar muitas vezes. Não, não dá o exame, porque senão eu vou precisar repetir o exame aqui. E tem exames que só alteram naquele momento. Entendeu? Por exemplo, tem exames que o paciente chega com dor, você faz o exame e está alterado. 48 horas depois, ele está normal. Mas eu preciso daquele exame de 48 horas atrás, porque é ali que eu vou fazer o diagnóstico. E se às vezes chega no hospital sem esse exame, eu acabo tendo que fazer exames mais sofisticados para fazer o diagnóstico. Vou botar o exemplo da pancreatite. Se teve dor, achou que é, colhe sangue. Tem o exame que altera no sangue, que é barato, faz no pronto atendimento. Só que ele depois de 48 horas fica normal. Se a pessoa manda para o hospital, sem aquele exame, eu vou ter que fazer tomografia, por exemplo. Aí ficou muito mais caro. Muito mais caro. Por isso que junto ao complexo regulador, além dos protocolos, precisa ter sistema de informação. Porque é uma rede, a gente fala que o sistema único de saúde é uma rede de serviço, mas ela não tem um sistema único de informação. Então, muitas vezes, quem precisa circular é a informação, não o doente. Porque às vezes você circula a informação, atendeu lá, por exemplo, em lençóis. Fez um atendimento, fez tais exames de alteração, o médico pode ter dúvida. Ele manda isso para os médicos do complexo regulador, discutem, porque tem o protocolo. Não, isso aí você segura aí, depois de duas semanas a gente marca a cirurgia em tal hospital. O doente nem precisa vir para uma consulta. Já vem para um procedimento. Por que essas informações também não estão em rede dentro desse complexo? Não estão porque, olha, mesmo o Ministério da Saúde, esse negócio de sistema de informação é uma disputa política, inclusive. Porque todo mundo que entra quer colocar o seu sistema. Eu já passei por isso quando eu fui secretário. Eu cheguei lá, tinha um sistema que funcionava, o pessoal queria substituir. Qual que é a lógica de substituir? Então, não tem muito interesse por trás disso, econômico mesmo. Então, falta o sistema único de saúde falar, nós vamos trabalhar com o sistema integrado. Por isso que nós chamamos o pessoal, os professores do Instituto de Ciências Matemática e Computação de São Carlos, e eles estão trabalhando no município, no sentido de integrar as informações da atenção básica, na perspectiva de integrar com os hospitais. E agora estamos fazendo isso também. No Centrinho tem um sistema de informação que não contempla todas as nossas necessidades. Mas eu vi que o Hospital Estadual tem um sistema de informação que nos interessa muito. Como ele foi desenvolvido com recurso público, eu falei com o pessoal da FAMESP, eu falei, podemos usar o sistema e até olhar para ele e, eventualmente, fazer algumas adaptações? Eles concordaram e, provavelmente, os hospitais vão passar a usar o mesmo sistema. Eu falei, não tem lógico, porque o Hospital Estadual, a Maternidade e o Hospital de Base são administrados pela FAMESP. Por que não vamos integrar, então, o sistema de informação hospitalar? Às vezes o doente pode estar no Hospital Estadual, mas pode vir para o Hospital de Base, entendeu? De repente, é uma mulher, pode passar pela Maternidade e, por que não, ao Centrinho e ao Hospital das Clínicas? Então, essa atribuição também de fazer um sistema de informação integrado está no nosso calendário. Os protocolos e o sistema de informação integrado. Integrar tanto os hospitais quanto os hospitais e atenção pré-hospitalar. Porque o doente vai sair ganhando, os profissionais vão trabalhar de uma maneira mais segura e é muito mais custo-efetivo. Você evita repetir exames, repetir consultas. Porque eu falei, se eu já tenho o diagnóstico do doente, para que eu vou marcar uma consulta ambulatorial? Se eu já sei o que precisa fazer? Professor, e que visão que o senhor tem, dada essa experiência toda, sobre o que a gente chama, alguns, a gente comentou aqui, de, enfim, comentários mais ideológicos ou não, mas dos serviços de base, de protocolos municipais, de medicina preventiva, de médico casa a casa, domiciliar, que envolve uma série de profissionais, para ter bancos de dados de questão de faixa etária, doenças de maior incidência nesta ou naquela região, para ações preventivas mínimas em algumas questões que são reconhecidas, que funcionam no tempo. O que o senhor acha disso, não se resolve isso da noite para o dia, mas onde isso funciona, se não funciona? Não, funciona, não resolve. Por exemplo, o município, mesmo nesse período inicial aí, ele já pegou os indicadores do município, como aqui tem quatro distritos sanitários, e nós resolvemos ficar em dois distritos e pegamos os mais carentes, porque nos interessa, inclusive, fazer algum trabalho que dê impacto, no futuro. Então, por exemplo, esses indicadores a gente já conhece, nós sabemos quais são os indicadores críticos do município. E a ideia é trabalhar com esses indicadores. Por exemplo, uma é a mortalidade materna, que nós já vimos, né? Tem cobertura vacinal, que tem sido colocada na mídia agora. Então, esses indicadores, eles têm norteado a nossa ação via curso nos distritos sanitários. E, sem dúvida, isso é objeto de interesse do complexo regulador. Você não perdeu oportunidades. Quer dizer, atendeu um doente, ele está na faixa etária, por exemplo, não tem cobertura vacinal, vamos aproveitar a oportunidade de fazer isso, atualizar a vacina. Onde pode ser atualizado, geralmente, é na unidade básica de saúde. Então, é alertar os profissionais para isso, né? Não é só tratar a queixa que o doente traz, que, às vezes, a queixa é uma dor de cabeça. Às vezes, é uma coisa simples, você pode resolver aquilo e dar uma olhada também na cobertura vacinal. Se é uma gestante, aproveitar para ver se o pré-natal dela está correto, se ela está bem orientada, inclusive. Porque mortalidade materna é um indicador que o município precisa trabalhar. Eu não conheço os indicadores da região, mas com o complexo regulador, isso fica fácil aparecer. Esse é um dado, curiosidade natural, que chamou a atenção do senhor? A questão de mortalidade materna. Tanto é que nós trabalhamos com os estudantes, preparando o material para fazer um trabalho com as gestantes da unidade que nós estamos frequentando. Entendi. Professor, enfim, a gente vai explorar o senhor dentro do tempo aqui, mas agradecer a contribuição para a gente entender um pouco a lógica de algumas das questões essenciais para, como eu disse no início, transferir informação pública nessa missão nossa também, que é pública aqui, uma emissora pública, sobre essa questão e desejar sorte no projeto. Obrigado, estou sempre à disposição. Acho que é uma tarefa nossa mesmo. Como diz o colega Barradas, quando foi secretário estadual da Saúde, nós temos uma cultura hospitalocêntrica dentro de um sistema desorganizado. Sem dúvida. O hospital tem um papel importante, mas precisa ficar restrito ao papel que é dele. Ele não pode querer ultrapassar o limite das suas atribuições. Muito obrigado ao professor José Sebastião dos Santos, que conversou com a gente sobre a cadeia e os serviços do complexo regulatório que está em construção aqui em Bauru, o serviço de saúde, que não se limita naturalmente à questão da central de regulação de vagas. Até o nosso próximo Câmara Livre. Legenda Adriana Zanotto